Economia com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa está com a gente, não presencialmente, está na casa dela, mas não deixou de participar nessa véspera de Natal. Bom dia, Ju. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. É que eu não tenho roupa para estar aí no estúdio com vocês. Fiquei com vergonha com essa produção toda. Estou demais. Vai, Vambrandão. Figurino especial de Natal. Eu perguntei hoje cedo, tem figurino para mim? Aí eles falaram, não, só para as apresentadoras. Aí eu fiquei tímida. Mentira, está todo mundo falando que tem gorrinho aqui de Natal sobrando, tem outras tiaras, arquinhos. Ah, é? É. Inclusive esse afim aqui, que alguns ouvintes dizem que são chifrinhos, chapolim, na verdade é o crescimento em V do ministro. Do Paulo Guedes, entendi. Isso. Crescimento em V, não, não é. Ju, vamos falar do seguinte, está dando a lógica, né? Porque desde que o orçamento foi aprovado, incluindo o reajuste dos policiais, dos policiais federais, aumentou muito a pressão por aumento de salários em outras categorias do serviço público, né? Entre essas categorias, principalmente até aqui, dos auditores da Receita Federal, né, Ju? É, pois é. Bom dia para o ouvinte também. Olha, a gente chega numa época do ano em que era uma crônica de uma morte anunciada, porque na discussão do orçamento já se falava que se você desse aumento ali para uma categoria do serviço público, outras categorias iam se sentir no direito também de terem aumento. Então, a Receita Federal é a única que anunciou oficialmente uma paralisação. O que os oficiais agora da Receita estão fazendo é aquela operação padrão, fazer ali nos aeroportos, onde eles fazem as fiscalizações, só aquele básico e o governo pode perder a arrecadação. Uma forma de pressão, mais de 600 integrantes da Receita, funcionários da Receita, já entregaram seus cargos de chefia, eles não perdem o cargo de funcionário público, né, porque é concurso, mas eles deixam de exercer as atividades de chefia. Tem insatisfação por todos os lados. Já recebi mensagem de vários grupos e ontem à noite o presidente Bolsonaro disse que eles estão pensando agora em pegar o dinheiro para o aumento dos salários dos policiais federais e dividir, dividir aquele dinheiro, dar só um pouquinho para todo mundo ficar feliz. Imagina se os policiais federais também não vão chiar já contando com esse aumento. Para a gente, o que importa? Importa que o orçamento federal colocou um monte de prioridades eleitorais e, no fundo, no fundo, deixou de lado aquilo que é fundamental para a sociedade. O que a gente precisava ter visto no orçamento era um auxílio Brasil robusto, era uma proteção social para valer nesse momento em que as pessoas estão precisando de ajuda, era política pública para ajudar microempresas, pequenas empresas que estão endividadas. Então, a gente chega, né, no final do ano, olhando essa confusão toda e está faltando dinheiro para um monte de coisa, né? E, no final das contas, como é que eles vão se virar para agradar agora as outras categorias? E também outros pepinos que ficaram ali sem ser descascados vão empurrando com a barriga por ano que vem. O risco também é fiscal, porque o que os analistas estão dizendo no mercado financeiro é que essa pressão toda pode fazer com que eles acabem tendo que gastar mais de alguma maneira, podem, num ano que vai ser ainda um ano de crescimento muito baixo, ter pressão para aumentar a proteção social, por exemplo, fora das regras fiscais. Então, você vê a confusão, né? Dinheiro não faltava, né? Eles falaram muito, ah, não tem dinheiro. Tinha dinheiro, só que aí a gente vê que o dinheiro foi alocado naquilo que era de interesse eleitoral e não de interesse da sociedade. É, é isso. Ô, Ju, você vai continuar em casa hoje? No restante do dia? Ah, eu vou pensar. Se meu chapéu de Papai Noel valer a pena, de repente eu vou buscar. Tá bom. Tá certo. Não, tá bom. Ela quer saber se você vai entrar no Band News TV com ela. É isso. Tá? Traduzir, Sheila. Ah, eu vou entrar de casa. Agora, como o nosso último encontro, eu tenho uma parte da economia que eu queria deixar de presente para vocês, os ouvintes, que é a economia da felicidade. Porque a ciência da felicidade está ganhando muita força no mundo todo. É a carreira mais procurada em Harvard. E agora no pós-pandemia, principalmente. E eu queria agradecer a vocês e aos ouvintes, porque você sabe que a felicidade, a coisa mais importante aqui, pelo estudo mais profundo que tem de Harvard, é o quanto que as pessoas conseguem construir bons relacionamentos. E essa energia boa, né? A gente poder ter esses vínculos, ter uma crença comum, né? E isso faz a gente levantar da cama todos os dias. Então, quero agradecer a vocês pelo carinho de me receberem e dizer que vocês me ajudam muito na felicidade, que em momentos, tem dias que são mais difíceis, né? Com certeza. Mas que essa energia boa da rádio, dos ouvintes, fazem a gente aguentar firme e seguir adiante. Seguimos juntos, certo? Vou dizer que a Juliana Rosa foi um dos presentes que Papai Noel trouxe pra gente nesse ano de 2021. Jul, que delícia é poder conversar com você. Que pessoa incrível, maravilhosa, encantadora. Tudo que ela aparece, aparenta-se no ar, ela é fora do ar também. Essa pessoa doce. Ah, vou chorar. Não, doce, um presente, uma pessoa especial. E com todo esse conteúdo que ela demonstra pra gente, a Juliana é isso, ó. O que vocês estão vendo, fora do ar, é a mesma coisa, se não melhor. Ju, obrigada por estar conosco esse ano. Que presente, que coisa boa. Adorei. Beijo grande, Ju. Até. Até o ano que vem. Até já. Até. Tchau.